Eu vou bater-me, eu vou bater o cabo de moto Ó, ai, que coisa mais Ficou, Ficou, Ficou Ficou, Ficou. Tofa! Tudo bem que você vai, como é que foi que aconteceu? Tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? E o que é isso? Fai, chumada. E aí Então legal hoje Tchau Cadê? Cadê o spot? E aí O que é o que é o que é o que está acontecendo? A corubo estão mais não. Eu estou com a direção! Vamos lá! Vamos lá! Colocação para ir no compraso! Fica! Iniciar! Porém, elelistas! Ficou! Ficou! Estou na parte do momento! Vale. Obrigado. Atos do set. Adiós. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Let's go! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Let's go! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tinha um grande lado a outro lado Pegar uns pau neles Ae! 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 Ae!